Olá, eu sou o Paulo Henrique Amorim e hoje com exclusividade você vai ver a história que mexerá com a sua paciência e seu temperamento, algo que não é para qualquer um, uma reportagem que vai contar sobre o desaparecimento de um motobike nas trilhas de New Jersey, Six My Run, você vai ver hoje na grande reportagem. Quem é o homem que com seu celular faz um vídeo dentro do seu automóvel esperando ansiosamente por um paradeiro do seu amigo desaparecido? Se trata de Flávio Pires, bilionário, playboy e filósofo da cidade de União, New Jersey, o qual está ligado a duas pessoas-chave, Bruno Mezenga e Marcelo Kicksilver. Eles estavam fazendo trilha em meia mata fechada quando seu colega Lúcio, o Pitbull, desapareceu. O local é de frequente acesso a animais perigosos como urso, lobo, cobras venenosas que dificultam o acesso. Seus amigos que chegaram na frente ficaram preocupados, pois acharam que Lúcio foi ferido por algum animal selvagem. Vejam o vídeo feito por um dos seus colegas. Acabamos de contactar um grupo aqui no Canal Road, que entrou para a trilha, mostramos a foto do Lúcio e demos o telefone para eles, para eles poderem dar um sinal se eles encontram o Lúcio na trilha ou não. Então fomos lá no outro estacionamento dirigindo, lá no campo de futebol, para ver se o Lúcio estava por lá. Também não estava. Aí encontramos um grupo de filipinos lá, devia ter uns 15, que o povo anda de penca. Demos o telefone, mostramos a foto do Lúcio e voltamos aqui para o estacionamento. Estamos esperando aqui para ver o que a gente faz. Se pega a bicicleta, se volta para a trilha de novo. A gente está aqui já de castigo, tem uma hora. Após esse vídeo, atingiram as redes sociais, Lúcio foi localizado. Encontrei uma gaysa no meio do caminho e nós fomos bicar juntos. Vou contar para o seu esposo. Você está bem? Não. Percebe. Não. Liguei 500 vezes. Lúcio está ainda vivo. Oh, cara. Em caso de Lúcio se perder novamente no Six Mile, ligue para esse número. É fácil. O número é 011-99-888-7777. Nós ficamos por aqui e você pode assistir a íntegra edição de hoje pelo Play Plus. Uma boa noite para você e uma ótima semana. Veja a seguir o Câmera Record. Boa noite e boa sorte. Boa noite e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.